Hoje cedinho, o Luiz e o Rafa, que trabalham no MTE Thompson, passaram lá em casa e estão levando a gente para Jaguariúna, que a gente vai ter oportunidade de mostrar a fábrica da MTE Thompson, que abriu as portas para a gente fazer uma visita. E vocês vão poder acompanhar a gente em todos os detalhes que a gente vê. A gente acabou de chegar aqui na fábrica da MTE Thompson, em Jaguariúna, e quem trouxe a gente foi o Luiz. Luiz, muito obrigado. O que é isso? Luiz, vocês já conhecem ele desde a época da AutoMEC, que ele estava lá com a gente, a gente na verdade estava com ele no stand da AutoMEC, e com o Rafa também. Obrigado pela oportunidade de novo, Rafa. E agora a gente vai ter oportunidade não só de conhecer, mas para mostrar para vocês como são feitos alguns componentes da MTE Thompson aqui dentro. Isso aí. Vamos lá. Prontinho, a gente já está aqui dentro da fábrica. Eu estou com o Alfredo aqui, que eu tive o prazer de conhecer há um ano atrás, quando a gente esteve lá na AutoMEC, né? Na AutoMEC, isso, né? Hoje, aqui nós começamos a parte da fábrica na metrologia. Aqui, com ela, a gente ficava aferindo os equipamentos, né? Todo o processo de operação na fábrica precisa de paquete, micrômetro, medições, o tempo todo. E você precisa aferir esses equipamentos. Então, essa sala executa essas aferições para deixar o equipamento em dia, para você não medir errado lá na frente. Tá. Então, aqui nós temos durômetro, equipamentos que medem a dureza do produto. Certo. Isso aqui, Pasterlan, seria um elástico e bolo. Elástico e bolo. Ele mede a compressão e pressão de bola. É, porque no termostato você tem muita bola dentro do sensor, então você precisa controlar essa pressão de bola. Então, um projetor de perfil, para você ampliar, como se fosse um microscópio, que você amplia uma peça desse tamanho, aí você consegue ver todos os detalhes das medições, o passo de rosca, se a rosca não está enroscando, o perfil. Então, esse projetor aqui nos facilita muito. Todos os outros aparelhos de medições, multímetros, torquímetros, tudo que é usado na linha de produção, aqui tem as referências e os padrões para você fazer a apelição. Esse é o equipamento com mais precisão, né? Uma tridimensional. Tá. E o que ela faria exatamente? Ela faz toda a medição complexa, né? Ela tem toda muita precisão. Ela tem condição de medir até milégio. E ela mede nos três eixos, né? Horizontal, vertical, né? Por isso, me dizem que ela consente muita precisão de milégio. Então, essa aqui é uma sala limpa, tranquila, exatamente para você poder aterir todos esses equipamentos. Obviamente, tudo isso aqui é exigido por controle de qualidade, né? Certo. Por que o padrão existe isso? O controle de qualidade é regido pelo que tem a certificação. Nós temos a certificação que é a ISO, ISO-ITS. Certo. Isso, nós somos aptos hoje a fornecer para qualquer montadora do mundo. Essa certificação existe quantos? Desde 2009, 2004, basicamente, você tem que renovar o tempo todo. Então, você tem auditorias, né? Essa é uma empresa alemã que faz essa auditoria aqui com a gente, né? E é aferindo todas as conformidades e não conformidades com o produto. Qualquer montadora do mundo, então, que você disponibilizar uma válvula termostática, ela compra graças à certificação? Porque você tem a certificação. Ela vem fazer uma avaliação e mostra para isso. Você tem controle de processo de qualidade, né? Aí você tem o ISO e o TS. O TS é específico para montadores de veículos. E a ISO é uma norma bem geral. Sim. Mas a UTS quer dizer que ele é específico para a indústria da cobertura. Exatamente. Então, a gente está apto a... Então, o que a gente fornece para algumas montadoras, tanto aqui no Brasil e fora também, que é fornecedor dessas empresas. Maravilha. Então, aqui é onde é feita toda a confirmação da qualidade do trabalho de vocês. A gente pode conhecer o trabalho lá fora? Isso. Agora, vamos conhecer a primeira parte, né? É conhecer a parte de usinagem. A gente utiliza muito usinagem para fazer os sensores, o sensor de temperatura, o sensor lambda, tudo isso é feito aqui. E depois nós vamos para a linha de montagem. Esse aqui é um prédio... Nós vamos ver da usinagem. Tem muito barulho até que eu vou explicar aqui. No prédio alto é pressão positiva, você não tem aquela névoa da usinagem do óleo. É uma operação muito limpa. E todo o óleo é reciclado. Todo o óleo sai dessas máquinas, procura uma paciente refrigeradora, tira o latão ou qualquer cavaco que tenha e esse óleo volta para a máquina limão. Quer dizer, é uma operação um pouco barulhenta, mas muito limpa em relação de resíduos. Nós não temos resíduos, não temos problema nenhum de virar resíduos poluentes. O óleo que seria, ele é todo reciclado, todo renovado e aproveitado dela mesmo. Tá, a gente para chegar aqui na salinha, a gente passou ali, realmente o barulho é bem alto. Então a gente não sabe se a gente vai conseguir falar, explicar ao mesmo tempo que a Bianca consiga mostrar, mas se for possível a gente vai fazer. Se não, a Bianca vai mostrar provavelmente alguns passos da usinagem aí, de todas as festas aí que a gente passar no momento da visita. Poder no lugar então? Vamos lá? Vamos lá. E aqui no equipamento, esse vergalhão vai se transformar. Vai se transformar nessa peça. Nessa peça. Acabou de ver que você calatou e colocou a barra dentro. A barra entra nesse compartimento. E aqui tem todas as ferramentas de corte. Vão urinar automaticamente, de ser feito automático, e aí a peça vem pronta. Aí ela fica com o vinho. Claro, a gente já tá com óleo, depois passa pro processo de lavagem. Aí é um sensor, não sei de que carro ele é, já feito pra ir pra uma usinagem transformada, já pronta, já usava o rio. E aí é um sensor também, quer dizer, na mesma máquina, podem sair vários tipos de peça. Então é questão de regular a máquina antes, e você já sai o sensor pronto, já com um curinho pra colocar o termissor, que a gente vai ver daqui a pouco. Então já é um sensorzinho, possivelmente esse aqui é da linha GM. Tá. Tá, que dá para a vida de temperatura. A sair dessa máquina aí. A peça depende somente da programação. Tá, 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 tá. Tem um processo, e aí o cara vai dar regulagem antes do que é automático. Aqui vão mostrar o que falta. Pode mostrar aqui, mas lá tá melhor, se você quiser. Tá, tá. Tá. Aqui é o gerenciamento dos carrinhos de AGVs. Então a gente, acho que não mostrou ainda, mas são os carrinhos, igual que a gente viu na TV a cabo, que tem na fábrica da Porsche. Eles vão andando pro caminho pré-determinado ali, eles vão parando, entregando peças e recolhendo as outras que já foram feitas. Isso aí a gente vai mostrar daqui a pouquinho com mais detalhes, que eu achei bem bacana. Bom, a gente está no prédio baixo, né, na primeira célula de produção. E nós vamos mostrar como é que fabrica o interruptor térmico. Certo. Então ele é que chama o interruptor térmico, mas também é um apelido muito famoso. Cebolão. Cebolão. E aí por que chama cebolão? Você sabe, pô? Não. Nem nós também, quem sequer que você descubra pra nós. Não, mas assim, a brincadeira é assim, começou na cebolinha de óleo. Tá. Eu tô de impressão de óleo, parece uma cebolinha. Sim, eu vou pegar o problema. E aí como isso aqui é maior, o contrário é tudo isso, cebolão. Tá. A causa da cebolinha de óleo, da pressão de óleo. Então esse é um produto que utiliza, os carros mais longos já o utilizam mais, mas é usado há muitos anos, pra ligar e desligar a ventoinha, ligar ou desligar uma alarme, ligar ou desligar uma lâmpada no painel, ele tem várias funções. E ele usa uma tecnologia do visco bimetálico. Então a gente, a MT tem uma grande habilidade de trabalhar com visco bimetálico, temperaturas de 20 até 140 graus. E você, com o movimento do bimetálico, vou mostrar pra você, você liga e desliga esses contatos, e liga e desliga a ventoinha. De acordo com a temperatura. Temperatura. Tá. Aqui a mais famosa é 92 graus. Então quando chegar a 92 graus, o bimetal vai inflexionar, e vai acionar os contatos de prato, e acionar os terminais, liberando corrente, e aí liga a ventoinha. O disco bimetálico, ele tem um metal aqui, e um outro metal desse lado. Isso vem em bobina, pronto pra nós, e a gente tem uma habilidade de cortar, de tempera, tratamento térmico e conformação. Então esse formato de calota, faz o movimento mecânico, e liga e desliga os contatos de prato aqui. Então a emissão tem uma grande habilidade de trabalhar com esse disco bimetálico. Então se você esquenta, ele faz esse movimento aqui, ó. Ele é como se tivesse uma empenada. Uma empenada, exatamente. Mas ela é controlada. É uma coisa que é medida e é controlada, você faz esse movimento, e aí liga e desliga o contato de prato. E essa empenada controlada é o que fecha o contato, e ela está vinculada à temperatura do... O líquido que está não rodando, exatamente. Então o líquido passa pra essa região aqui, transfere o líquido ao quente pra cá, e aqui aquece, essa peça aquece o bimetal e liga e desliga. Então essa aqui é a célula de produção dela. Com o detalhe importante, ela é testada a 100%. Toda a testa é testada antes de ser embalada. E dá pra gente mostrar isso? É, isso aqui, ó. Tá vendo? Da vez que ele fechou, da vez que passa ali naquele contato aqui, ó. Tá. A gente tira uma fotografia da peça, vê se está tudo em ordem. E aí ela já passa por aqui, se estiver fora da temperatura, vai com uma caixinha vermelha, a caixinha vermelha diz que a peça não está boa. Aí é descartada. É descartada, ou refaz e vê se está acontecendo. Se ela vem boa, ela já vem pra cá, e aí já vai pra... Tá quente aí, tá quente. Muito, cara? Tá bem quente. Tá bem quente. Tá bem quente. Tá em torno de 100 graus aí. Tá, tá bem quente. E o que que aquece isso? É esse aquecedor do tempo. Ah, e essa rampa é... Aí dentro tem uma resistência que você aquece aí dentro. Tá. Como se fosse simular o radiador. Tá. Entendeu? Como se fosse simular o radiador, aquece ela 100%. E ali tem os contatos que vê se está abrindo, se está fechou ou não fechou. É por esse esferinho eletrônico, mas a máquina fotográfica mede todas essas diferenças. Tá muito bacana. Bem legal. Então, esse é o processo de colagem, ele mantém a mesma dosagem e a mesma posição da cola mecanicamente. E aí essa cola é importante pra você segurar o terminal, não ter a situação de umidade, da resistência mecânica. Na hora de colocar o fio, coloca o cibolão no radiador. Pra que você colocar o fio tem que ter uma resistência e o terminal tem que ser frio. E esse é o processo dessa cola especial. Muito legal. Tá. Pascano, o que que é isso que você está na mão? Esse aqui é um sensor de temperatura. A peça vital pra ela é o termistor, onde é fabricado na MTE mesmo, numa planta da... Que é na... São Carlos. Em São Carlos. E nós montamos aqui. E a montagem dela é feita nessa célula. Aqui nós testamos ela depois de fechada. Aqui é a mesma coisa, né? O trilho esquenta ela. Não. Essa daqui ela mantém a mesma temperatura. A função do comprimento desse trilho é ela estabilizar a temperatura na mesma temperatura da peça padrão que está aqui atrás. Ela tem uma peça padrão. Então, ela vai comparar essa peça testada com a peça padrão. Esse equipamento testa. Se existe um percentual grande de diferença, ela tem um cilindro pneumático que joga o sensor de temperatura dentro da caixinha vermelha, onde ela é posteriormente analisada. Tá. Então, aqui, pelo que eu entendi, essa cápsula que você falou que é de cerâmica, uma cerâmica... Semicondutora. Semicondutora. A resistência elétrica, que popularmente, quando a gente está em casa, a gente vai usar para medir uma resistência o multímetro na escala de ohms ou na escala de resistência, existe uma resistência entre as faces dessa pequena pastilha. E a diferença é que essa resistência, ela varia de acordo com a variação de temperatura. Exatamente. Então, ela fica aqui dentro, provavelmente aqui só existe um contato e a resistência vai ser entre a referência, que é esse pininho que já está montado aqui, e o corpo dela, que está onde estão os dedos aí do pastena. Então, o que acontece? A máquina aqui, ela vai fazer o teste e vai fazer a comparação com uma que eles têm ali, que seria o gabarito. A peça padrão. A peça padrão. É, o oriental é importante, essa pastilha chamada termistor, NTC, quer dizer, coeficiente negativo de temperatura, a resistência é alta quando o motor está frio. E diminui conforme vai esquentando. E diminui conforme vai esquentando. E sempre numa tabelinha, ela sempre reflete essa tabela o tempo todo. Eu consigo projetar o relógio que está no painel e o sensor de temperatura da injeção. A injeção de temperatura também é programada com essa tabelinha entre valor homem e temperatura. Sim, em temperatura. Fantástico, e cada carro naturalmente tem uma... É, hoje nós temos mais de 200 tipos diferentes. Só de curva de valor homem. Muito legal. A cera expande e a válvula abre, comprime a mola. E essa válvula é do que? Essa válvula é do Scania. Essa é a simples daquela dupla que você viu. Aquela gêmea, essa daí é uma só. Aquela era duas juntas. Tá, a gente já vai mostrar aquela. Essa daqui é do Mercedes. E essa daqui de plástico? Volkswagen. Essa daqui de plástico é Volkswagen. Essa daqui de plástico é Volkswagen. Começaram com o latão, foram para inox, aí veio para o plástico. Mas já estão desistindo já de continuar nessa... O plástico não tem resistência mecânica e térmica tão boa quanto o inox. Foi uma tentativa, mas não está voltadora, mas não me engorda. Alfredo, aqui já é o conjunto válvula. Isso, é. Como vocês viram antes, a válvula sozinha, né? E o housing, onde ela vai, está dentro do motor. Alguns projetos não. O elemento, o termo-elemento, vem junto com o housing. Você troca tudo. Em alguns casos, dá para trocar o refil. MTT, tem um kitzinho que você troca só o refil. Só o refil. Só o refil. Mas geralmente você acaba trocando o demonstrado, porque ele acaba corroendo, acaba estragando. Sim, para evitar, de repente, algum vazamento. Vazamento, alguma coisa, né? Esse aqui parece o do Palio, né? Esse aqui é o do Palio, exatamente, né? Esse aqui tem o sensor de temperatura do painel e o sensor da injeção, né? No mesmo, junto com a válvula. Os projetos, a maioria, são assim. Já se pega aqui, já feijou o Citroën, essa preta, o sensor está em outro lugar. Ele não veio junto com a carcasa. Então, isso é um projeto que a montadora define. Passa para a indústria, a indústria tenta se adaptar ou dá uma sugestão. Isso também, às vezes, ocorre trocas de informações entre nós e as montadoras, né? Então, aqui é uma miscelânea de... Você pode ser no plástico, no alumínio, no metal. São vários... No plástico, né? Tem uma linha boa, é muito em cima do plástico, alto. Mas eu acho que nada melhor do que o alumínio. O alumínio é perfeito para isso. Legal. E esse elemento amarelinho tem todos os termostatos, né? Você viu vários formatos lá, mas isso aqui é comum. Aqui dentro está aquela cera, né? Cera expansível. Então, quando a temperatura esquenta, ele faz esse movimento aqui, ó. Porque a cera expande aqui dentro... Expande, o pino está preso aqui, o conjunto todo desce. Esse conjuntinho aqui é o termo-elemento. É o termo-elemento que aí tem. É o termo-elemento. Essa parte está virada para o motor. Então, o líquido está circulando aqui, esquentando essa parte aqui. Quando você liga o motor, a água, a bomba d'água circula só dentro do bloco. Só dentro do bloco. A água está fechada. E não vai para o radiador. Aí, o calor começa a aquecer o termo-elemento. Isso. O calor expande a cera que tem ali. Expulsa o pino para fora. Expulsa esse pininho de inox aqui para fora, obrigando essa parte da válvula a recuar e vencer a pressão da mola. E é muito forte. Se a gente tentar mexer com a mão, não tem espaço e não consegue. Então, ou seja, a cera é muito forte. Vamos ali mostrar, Bianca. Olha ela. 100%. E olha aqui, você dá para ver exatamente quando ela sai da estufa, ela está totalmente aberta lá. Ela está totalmente... E o líquido, então, passa dessa região aqui que está com o motor, lá para dentro da válvula e vai para o radiador. Sim. E ela não abre 100% de uma vez. É proporcional à temperatura. Então, na verdade, o motor está sempre na temperatura. O líquido de arrefecimento ali, ele está sempre, vamos dizer, na temperatura ideal. Exatamente. Se em algum momento você estiver com baixa carga na estrada e num dia frio, por exemplo, tiver uma troca térmica muito forte entre a atmosfera e o radiador, a tendência é a válvula até fechar um pouquinho. Está fechado, exatamente. Porque a válvula tem duas funções importantes. Primeiro, estar fechada até a temperatura de trabalho, para que o motor aqueça rápido. Sim. É fundamental para ele. E depois, ela abrindo e fechando, ela mantém a temperatura do motor estável. Com um apoio, bom controle de temperatura, uma boa combustão, menor índice de poluência e melhor performance. E ela fica abrindo e fechando, abrindo e fechando, controlando esse líquido. E isso, o motor fica estável até pela temperatura. Mas no começo frio, ele tem que aquecer rápido, ela fica fechada. Então, ela fica fechada. E a ceda é muito forte, ela amende a força da mola e a mola faz o contrário, que é fechar. Então, é a ceda brigando com a mola, dependendo da temperatura. Constantemente. Constantemente. Então, pelo jeito, uma válvula aí a gente usa por anos e anos. 100 mil quilômetros é a vida útil de uma válvula. Mas ela é fundamental dentro do automóvel, para controlar a temperatura dele. Então, na verdade, a função da mola é simplesmente voltar na posição de retorno. Retorno. Olha ela bem aberta aqui. Aqui está bastante quente, a Bianca está mostrando ela saindo do forno. Olha como ela está bem aberta aqui. Não sei se vai dar para aparecer no vídeo, mas existe uma passagem ali, por onde não passaria o líquido, se ela estivesse dentro do motor. Então, o ventiladorzinho ali, ele já está ajudando a esfriar as peças. E dali elas vão para a embalagem. Dali já vão para a embalagem. Daqui já vai para aprovada, abriu, fechou. Ela já vai para o... Se ela passou pelo circuito eletrônico que está aberta, esse dispositivo aqui, já puxa ela e já joga para a caixinha azul. Essa luzinha aqui indica se ela abriu ou não. Quanto é que ela abriu? Ah, tá? Mostra aqui, Bianca. Olha lá. Essa luzinha aqui está indicando se ela abriu ou não. Se ela abriu, ele sabe quantas tem, ele vai lá e joga ela para dentro da caixinha azul e a caixinha azul é peça aprovada. Tá. Se não abriu, ela vai embora. Ela vai embora, ela vai para a caixinha vermelha, vai para um outro e aí vai ver o que aconteceu com o produto. Tá. Mas esse é importante, 100% testado. Isso é fundamental. Todo componente que tenha muito... Todo produto que tenha muito componente na montagem, precisa de calibração, precisa ser testado 100%. Porque você tem a probabilidade de erros. Isso é natural, é normal. Não é por amostragem. Não é por amostragem. Não tem como acessar a eletrônica. Nem capricho nosso, não. É necessário mesmo testar 100%. Pode até dar um problema lá no campo. Tudo bem. Mas aqui saiu garantido que ela estava montada, funcionando. É igual montar um automóvel. Como é que você montou um automóvel e não dá partida e não dá uma volta com ele? Para ver se está tudo em hora. Antes de entregar para o cliente. Aqui é a mesma coisa, é o mesmo conceito. Tá jóia, tá bom? Veja como ela... Eu inverti a posição da válvula e vejo o pino todo para fora, ele está preso aqui e o termo elemento desceu. E a válvula abriu. Ela até ficou um pouquinho mais alta aqui por conta do... É. E ela já está começando a fechar, né? É. Vamos pegar outra para ver, gente? Aliviando. Aqui é um novo termostato, é o termostato eletrônico, né? Todo o conceito da válvula termostática, com a cera, tudo mais. Só que o treinamento tem um pino e um pino é um aquecedor também. Então na linha Fiesta, quando está só com álcool, ele abre a 100 graus, esse termostato, pela cera. É mecanicamente aberto. Quando está com gasolina, o computador fica sabendo e ele abre a 97 graus, quer dizer, vai abrir antes. Então como é que ele abre antes? Aquecendo, não pelo líquido, mas pela resistência. E aí você vê aqui a válvula totalmente aberta, pela alimentação de 12 volts no aquecedor. Aí você faz abrir a válvula independente do líquido. Então essa é a linha do Fiesta que lançou assim. Então pelo fato dele ser flex, ele está com álcool, ela abre com 100 graus. Se o computador percebe gasolina, ele abre um pouco antes. Então aí vem o conceito, né? Toda a pergunta é que todo mundo quer se calar. Pô, mas eu preciso do termostato. E quem tira essa válvula? Como é que fica uma situação dessa? Se você pegar mesmo aquela que não é eletrônica, onde você tira, o carro fica tão frio. Aí nós vimos o plugue eletrônico, né? Que ele dá indicação de temperatura do computador. Aí sem volta termostato, o carro fica mais frio e injeta mais combustível. Então tudo bem, o ponteirinho, o carro está frio, ele está todo contente que o motor está frio, mas está consumindo combustível, violenta. Como se estivesse sempre frio. Aí ele vai estragar a lâmpada, vai estragar o catalisador, vai consumir muito mais combustível. Desgaste mecânico do motor, porque dá pra... Carbonização, quer dizer, tudo vai ficar ruim. Então a válvula é fundamental. Imagina um carro com eletrônica e tal, nem se fala. É fora de cogitação, alterar ou retirar o termostato. Olha, mais de 50 anos existe esse produto e não tem como. O carro com injeção eletrônica hoje é impossível. Mesmo com o carro carburante, a gente compre injeção pior ainda. Eu lembro uma vez eu tinha um Fiat Alco, deu problema na válvula, ela travou. E eu estava indo pra casa, na emergência eu tive que tirar a válvula. Estava frio. O carro quase não chegou em casa. Tanto que falhava. Uma emergência pode até tirar a válvula. Eu concordo com você, não vai ficar parado por causa da válvula. Tira a válvula. Mas eu andei 10 quilômetros. Até eu conseguir chegar em casa, só conseguir tirar a válvula. Quase ele não chegou. Não sei como que alguém imagina que possa funcionar sem uma válvula. A válvula é fantástica. É um produto barato, relativamente barato pelo valor do motor. E tanta função que ela tem importante pro setor, né? Pro controle. Então não vale a pena arrancar, né? É uma proteção. Uma proteção pra ter o líquido certinho. A cada 30 mil quilômetros dá uma checada. A minha dúvida é em relação à válvula termostática, em relação à temperatura de abertura dela e em relação ao interruptor ali do ventilador, ao cebolão. Porque, vamos dizer, se a gente conseguir imaginar o funcionamento justo, eu imagino o seguinte. Não existe, por exemplo, independente da temperatura externa, temperatura ambiente, o cebolão ele vai te indicar pra ter o ventilador ligado antes ou depois. Se você tiver com um de 92, ele vai ligar um pouquinho antes do de 94 e assim por diante. Mas a minha grande dúvida, e essa dúvida eu acho que só vocês que são os fabricantes aí das peças podem me ajudar a esclarecer. Mesmo essa pequena variação, se você tiver com um interruptor de 92 ou 94 graus, por exemplo, o balconista que se forneceu errado, a pessoa montou ali, não por má fé, mas por desconhecimento. A própria posição da válvula termostática na área que ela percebe a água chegando, ela não vai garantir a temperatura da tua água dentro do motor? Bom, peraí, primeiro é o seguinte. No cebolão, o radador, você muda a 2, porque existe uma tolerância, né? De mais 3, menos 2. Então, se um cebolão de 92 até 95 é aceitável. Ele foi calculado pra acionar até aquela temperatura de 95. Quando você troca numa válvula termostática, é mais complicado, porque a diferença de 92 para 80, já é uma grande diferença, o motor vai ficar mais frio. Não, não, sim. Tá? Essa é a tua pergunta? Não, não. A minha dúvida é em relação ao cebolão. Se ele, por exemplo, ligar o ventilador ou desligar ele um pouco antes, essa água que está voltando pro motor, ela está um pouco mais quente ou um pouco mais fria. Eu entendo, na minha limitação de conhecimento, que se você tiver com a válvula termostática certa e perfeita, o motor é indiferente. É a mesma coisa que você tem com a válvula. Ela vai abrir mais vezes ou menos vezes. Isso aqui vai manter a temperatura do motor, né? Quem vai manter a temperatura é a válvula. O interruptor ali, eu não vou dizer que ele seja secundário, mas vamos dizer, vai existir uma tolerância mais ali. Ele vai estar lutando contra, ele vai estar lá tentando favorecer um pouco mais de temperatura ou menos temperatura. Mas a que vai prevalecer é a onda da válvula termostática. Então, assim, por que existe o aventurinho e o radiador, o cebolão? Pra puxar a ar pra dentro do radiador. Sim. Você só tem numa situação essa área, isso acontece só numa situação, o carro é em trânsito, parado. E quando você está com o carro andando, o fluxo... Viaja ou troca calor? Troca calor, precisa nem do cebolão. Historicamente não precisaria, Manu, do cebolão. Ah, é isso. Você iria na linha da vintoinha se ela estivesse sempre andando. Mas como tem trânsito, paradas, aí você precisa de um sistema auxiliar. Diz que ele não é secundário, mas é um auxiliar. E vai acionar a vintoinha devido à troca de calor no radiador. Não tem nada a ver com o restante do sistema. Isso que o professor já falou. Mas o importante é a válvula, vindo e fechando, a temperatura certa, o fluxo, a abertura certa naquele momento. Ela que controla a temperatura do motor é a válvula, não é o cebolão. Tá. Então, aí é aquela dúvida. Pô, mas a temperatura tem que ser a mesma do cebolão ou da válvula? Não. Não. O radiador tem uma temperatura lá especificada. E o da termostática é outro temperatório. Tá. Isso foi projetado, calculado. Como eu já falei, é empírico. É muito teste para descobrir qual é a temperatura certa. Não existe um cálculo, uma matemática, uma fórmula mágica. É na base do teste. E essas experiências, junto nós com a montadora, fazemos esse tipo de experiência. Claro que a história vai dando já maior. Esse motor tem tantos cavalos, tantas cilindradas, mais ou menos o termostato. O tamanho dele, por exemplo. Enquanto o fluxo de líquido, quantas vezes esse líquido tem que circular no motor, isso já é experiências. Mas é aquilo empírico. É na base do teste. E cada ponto do motor precisa de uma temperatura diferente. A gente, como dono do carro, como motorista comum, a gente não precisa se trocar com esses pequenos detalhes. É simplesmente pegar a tabela. Simplesmente pegar a tabela. Eu preciso trocar o interruptor do ventilador. Pegar o código, o modelo do carro, o ano correto. Ou se no caso da termostática, a mesma coisa. Por exemplo, nós vendemos o polo para outros países mais quentes, principalmente, o cebolão no radiador, que é 92 graus, certo? No São Paulo, para o Brasil, ele já vende 86. Quer dizer, ele já fica funcionando mais tempo. Mas isso, ao invés de você resolver o problema, você está disfarçando o problema. O problema é o quê? Colhar radiador, galerias. O sistema já não está mais usado. Ele vai ficar mais deficiente. Então ele coloca o cebolão que liga mais cedo. Ele está com a sensação de que está esfriando mais, mas não está concentrado. Ele está mascarando um problema que está embutido lá. Ah, eu não quero fazer porque eu não tenho dinheiro. Tá bom, você não passa. Mas saiba que já não está a mesma coisa que o original. Aqui é o laboratório de análise de garantia. Então aqui, todas as peças devolvidas são analisadas aqui. Quando a gente tem banho com temperatura controlada para abaixo de zero. Banho com temperatura controlada, banho com temperatura controlada aqui, com rampa, termômetros padrão, a subida da temperatura. Então eu controlo exatamente quantos graus por minuto ela está subindo. Exatamente. Existe essa especificação no computador. Exatamente. Uma coisa interessante aqui é o seguinte. Está vendo, Daniel? Digitação, termônico padrão, menos 38 graus colocando o ambiente que não está mais vinte e pouco de graus aqui também com ar condicionado. Então, para fazer um teste específico da peça tem que vir para cá. Ah, algum problema? Não dá para cá que a gente testa direitinho, não tem problema, faz uma marquinha na peça. Agora, você pode fazer um teste simples na oficina? Claro, bota na panela. Tá. Você quer ver se abriu, fechou, tem um dor, se ligou a lâmpada ou não. Dá para fazer com um multímetro que você consegue fazer. Sim. Então dá para quebrar um gado na oficina, dá em casa, na panela, mas nada é tão preciso como aqui. Porque se trocar calor é muito difícil. Imagina a temperatura do líquido e chegar lá dentro da cera, lá dentro do bimetal. É a temperatura, não é o líquido, né? Dentro de um termistor. Então, para você chegar tem que ter todo um controle de teste. Agora, dá para fazer uma oficina simples, pô, tranquilo. E manda para a panela assim. O panela está aberto para isso. Então aqui é feita a análise para eventualmente pegar um problema mais específico, intermitente. E para nós os produtos, né? Aqui em Siron nós lançamos praticamente 10, 15 minutos por mês. Então aqui também tudo isso aqui é preparado para novos produtos. O MTSF tem uma linha muito completa dentro. Então a gente lança produto todo mês. E aqui também todo o laboratório, junto com a engenharia, com a Pastera, que projeta o produto e vem para cá para testar, para ver se está dentro do mundo especificado. Então, esse é o usado do laboratório. Legal. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente acabou conversando sobre a relação entre a termostática e o interruptor. Eu tive um Fiat 147 uma vez e, rotineiramente, assim que eu ligava o motor, o ponteiro da temperatura parava no meio e ficava ali. Eu pegava um trecho de estrada e depois eu pegava um trecho que era de trânsito. O ponteiro não se mexia e em algum momento a termostática ligava. E eu estava acostumado com o ponteiro no meio do painel. Para mim aquilo era, vamos dizer, o certo. E imediatamente eu vendia o Fiat 147, um tempo depois, na verdade, e comprei o Uno. Então, assumi que era mesmo a mecânica que estava ali, porque um era 1.3 a álcool, o outro era 1.5 a gasolina e saia andando com o Uno normal. E o ponteiro do Uno ficava lá embaixo, no primeiro risquinho. Ficava no primeiro risquinho. Quando eu pegava o trânsito, o ponteiro subia e parava na metade. Quando ele chegava na metade, a ventônia ligava, o ventilador ligava e ele caia de novo. Às vezes ele não caia tanto, porque eu estava no trânsito, ele ficava naquele ciclo e ficava fazendo assim. E eu cismei que o cara que tinha me vendido o carro tinha tirado a termostática, porque o ponteiro não chegava aonde eu queria. Que era na posição do 147. E o que eu fiz? Tirei a termostática. Falei, deixa eu ver, para mim está sem a termostática. Para falar a verdade, eu comprei uma termostática. Falei, eu vou colocar a termostática. Desmontei a termostática que estava ali. E falei, como é que eu errei tanto, né? E o que eu percebi? Depois eu fiquei examinando, olhei e falei, meu, é o mesmo motor? Por que está tão diferente? Onde está o problema? O que eu não tinha entendido? O que eu não tinha observado, na verdade? O sensor de temperatura do 147, ele ficava bem no meio do cabeçote. Do Uno, ele fica ali do lado da termostática. Então ele estava tendo... Vocês me corrijam, por favor, se eu estiver errado. Ele estava medindo um outro ponto do motor, um ponto completamente diferente. No 147, na minha visão, ele media a temperatura do bloco. Que é sempre constante. É a realidade disso. E de uma média... E o que variava com o ponteiro? Sabe por quê? Porque a termostática estava funcionando bem. Não, estava funcionando bem. Mas o que acontece? Aquele ponto do 147, esse é muito quente. Então você varia a ventoinha, varia o ciclo de água, mas não chega tanta variação naquele ponto para o ponteiro mexer tanto. Então assim, quando você muda a condição do sensor, põe perto da válvula, perto das mangueiras entradas do radiador, os gradientes de temperatura são totalmente outros. A variação de temperatura já é maior. Porque saiu água fria do radiador, então pela válvula sai água quente, e aí o ponteiro começa a se limitar até mais. Agora, é de projeto. Colocar o ponteiro no meio, eu gostaria que todo montador tivesse um projeto para colocar no meio. Não existe essa padronização. Não existe, não é padrão. Se eu pegar um Porsche que é mais sensível, de 94 a 90, aí ele mexe muito, o cara fica apavorado. Pô, bota no 90 graus, que é um negócio padrão, deixa no meio. O que que você tem ali no painel? Não é um tercômodo. Você tem ali um medidor de corrente elétrica. Varia a resistência do termistor, e isso só trocou a escala, trocou a temperatura. Então, o projetista que fez o painel, dá para fazer um negocinho, ó aqui está 90 graus, e deixa no meio. Quando você liga o carro, frio. Quando chega no meio, para. Quando parou, é porque abriu a volta. Isso seria fantástico. Começou a subir no trânsito, ele para nesse caminho e começa a parar, porque ligou o cepolão. Sim, ele volta para o meio. Isso seria uma situação bem confortável. Então, você está sempre no meio, subiu um pouquinho, ligou a venturinha, volta para o meio. E antes de até chegar no meio, a volta demonstrada que está fechada. É abrir quando estiver no meio. Mas isso é um projeto... Um projeto é de feito novo. O pior é alguns projetos que nem ponteiro tem mais. Sim. Não tem mais tudo. Não tem uma luz. A luz indica que já era. Já é a situação da crise. Eu diria no domínio que só tinha a luz. Entendeu? A luz que a gente projeta, a peça original nossa, é os 3046, é a 116 graus. É a 116 graus. É a 116 graus. É um excesso de temperatura. Então, acedeu a lâmpada, a gente para o carro. Porque quando você está com o ponteiro, o ponteiro é muito legal, mesmo sendo analógico, antigo. É. Mas você tem muita coisa para ver quando você está dirigindo. Hoje o digital gastou a 92,5 de velocidade. Não. Eu estou mais ou menos 90. Não tenho tempo de ficar raciocinando que é 92 de velocidade, 102 graus de temperatura. É tudo ponteiros que indicam mais ou menos a situação que está. Para você raciocinar rápido. Precisa ser preciso nessa área. Aqui tem uma educação. Está chegando no vermelho. Olha, a votação está no... Tudo isso... Na verdade, o ponteiro é mais uma questão de você manter uma rotina. De você se habituar com a posição dele. Se você bater o olho ao patô dentro da temperatura, não sei se acompanhando. E esse meu Fiat, por exemplo, é normal que ele fique com a temperatura limpa? A característica dele é essa. É a calibração do painel. O painel tem muita tolerância. É. Mas o ideal seria essa situação de meio. Porque o meio não serve para quem é leigo dirigir no conforto. A temperatura está no meio. Mas provavelmente foi isso que me induziu. A minha sorte tem pouca valência. Por isso que eu voltei a ficar parada a trabalhar. Porque a gente tem aquele miolo, mesmo que trocasse calor, o líquido sempre vai estar quente. Então, por isso que eu não mexia o ponteiro. Entendeu? Então, é importante isso. Agora, outra coisa que eu acho que você me perguntou, você sendo a minha, é a questão do líquido, né? Se usa água, a gozadeira do tipo? Isso. Não. O que a gente estava conversando era que o melhor trocador de calor é a água. Perfeito. Não existe igual. Não existe nada melhor para trocar calor, para melhorar o calor do calor do que a água. Só que ela tem dois problemas. Ela ferve a 100 graus e congela a zero. Tá. Tá? Então, antigamente o sistema não era pressurizado. Então, qualquer variação de temperatura, subiu a serra, se você descer para o nível do mar, né? Fervia. É. Você pega 100 graus. Mas você está aqui em São Paulo, já era 96, 97. A subida da serra, a serra já fervia. A serra já fervia. Quando precisava, quando precisava, quando precisava de mais carga, está mais quente, fervia. Por quê? Porque você só tem água e o sistema não era pressurizado. Quando você bota pressão no sistema, o ponto de poluição já aumenta naturalmente. Então, a água já não ferve mais a 100 graus. Vai ferver a 110, 115. Mas não tem uma precisão. Se você botar o líquido, ela vai para 130. E não congela a menos 20. Então, o líquido é importante para isso. Pontos de congelamento, de fervura, mais a pressão. Por que hoje é tudo pressurizado? Hoje você vai na serra, você não tem tanto carro parado. Não tem. E a explosão. E a explosão. A explosão. Aquela cor, barrenta, a água, a cor de barro, saiu da água. Não, aquilo, meu filho, é ferro. É do bloco do motor e ferrujado. Tá. E vocês, como fabricantes de componentes, vamos dizer, relacionados diretamente à parte de refrigeração, qual seria a recomendação de vocês para a troca do líquido de arrefecimento? Vamos dizer de uma forma preventiva ou rotineira. A gente recomenda, a cada 30 mil quilômetros, o brasileiro anda em média 15 mil quilômetros por ano. Tá. Então, a cada dois anos, diferente do óleo, né? O óleo é preocupação maior. A cada dois anos, vale a pena checar essa cor desse líquido, a concentração dele. Pela cor é fácil, ou para dar fora. Às vezes ele pode estar clarinho, mas pode estar totalmente só água. Tá. Você tem que checar o quê? A qualidade desse líquido, a concentração, se não perdeu a eficiência dele. E checar os outros componentes. Se for fácil, teste a volta de mostrar, que está tosse, o sensor do contínio, dá uma checada a cada 30 mil quilômetros. É um período muito tranquilo de você fazer isso. Sim. Vai gastar muito dinheiro. Então, a cada 30 mil. E segue sempre a dosagem do líquido com a água, pelo manual do veículo. É 40%? É 60%. Veja o líquido de boa qualidade. Veja aquele que é consertado, que é diluído. Entenda-se o que você está cobrando antes de colocar no carro. Tá. Se vai fazer a mistura do líquido com a água, passa fora do motor. É. Essa você tinha comentado ali, eu não sabia disso. É. Quando você mistura os dois, tem uma reação exotérmica. Quer dizer, ela libera calor, aumenta o volume, cria bolhas de água. Uma reação química dada. E aí tem que estabilizar. Então, você faz isso em um balde, vai chamar meia hora, e volta e coloca no motor. Essa reação já passou. Porque você pode criar algumas bolhas dentro do sistema de arrefecimento. Tá. E outra, sempre que for mexer no sistema de arrefecimento, abrir e entrar o ar. Pra você tirar esse ar, é muito complicado. Então, tem que vir uma operação chamada sangria. Tá. Se você fez tudo bonitinho, colocou peça de melhor qualidade, ficou bolha de ar no sistema, o ar não passa calor, como passa o líquido para os produtos. Ele vai medir errado. Tá. Então, você tem que fazer a sangria. Tem que tirar o ar, sem deixar só o líquido. Geralmente, se você tá numa hora, vê quantos litros tem o sistema de arrefecimento? Olha lá. Cinco a sete litros de arrefecimento. Se você tá com um balde com quatro litros, e já encheu o sistema, tem alguma coisa? Tem alguma coisa? Ah, já encheu, o reservatório tá cheio? Espera que aquilo vai descer, não feche o sistema, porque o ar tem que sair. Tem que fazer isso sempre. Cada 30 microns é um número, vamos dizer, bom pra você ter a manutenção em dia, principalmente prevenida. Tá. Então, é fundamental esse cuidado, né? E... Basicamente, o seu carro fala, né? O carro fala com você o tempo todo. Qualquer sinal, qualquer ponteiro, qualquer luz que acerta no motor, seja... Veja o que é. Ponteiro fora da rotina, já tá te dando alguma... Muito diferente. Eu não sei o que brinca, é o que o seu carro fala, ele tá falando com você. É a mesma coisa que você não escuta, né? É verdade. Então, dá pra você comparar, por exemplo, mesmo que seja o mesmo modelo de carro meu, do da Bianca, porque o ponteiro pode tá um pouquinho pra cima, pode ser uma peça descalibrada ali... Tolerâncias diferentes de um carro, da mesma marca, da mesma época, fazer as tolerâncias dos produtos, barcos diferentes. Tá. Até o meu amigo tem um carro igual ao mesmo, deixa eu ver a temperatura aqui, mas trabalha diferente. É natural. É natural. Tá diminuindo isso com a tolerância das... Dos... Dos sensores, né? Hoje eles trabalham com uma tolerância... Menor. Menor. Mas antigamente tinha uma avaliação maior, então é mais adicível, o carro mais adicível, o seu mais adicível, né? Hoje, basicamente, o sinal do sensor do plug vai pro computador, o computador ele tá comandando também a temperatura em ponteiro, então ele é bem mais preciso. Tá. Então isso também tem importância do paciente econômico. Hoje, hoje falando, confere mais carro na seda. Sim. O sistema pressurizado melhorou muito. O sistema tá muito melhor hoje. Tá. Mas por exemplo... Mas precisa de manutenção. Falando do pressurizado, se você tiver com um problema na tampa ali, por exemplo, ele já... Já acabou a tua... Vamos dizer... Acabou tudo. A tua vantagem em relação a... A temperatura de fervor ali vai cair... Vai cair... Vai ter vazamento ali, provavelmente perda de vapor sem você ter pressão. Tá vendo? Uma coisa que é importante... Tudo bem. Falei cada 30 mil, né? Não dá pra deixar o capô fechado. Nunca mais abrir o capô. Claro. Coisa aqui em dois anos, né? É... Fundamental que você cheque. Principalmente com o carro frio. Qual é o... Pelo menos o líquido líquido. Um reservatório branquinho. Espera-se que ele esteja branco, né? Sim. Você poder pelo menos ver. Nectal. Não pode ser nem muito acima nem muito abaixo. Tá muito baixo? Tá sumindo líquido. Tá sumindo em vazamento. Tá acima? Opa! Tá com excesso de pressão muito líquido. Isso você tem que checar, se possível, semanalmente. Qual é o semanalmente? Qual é o perigo? O perigo é examinar isso no postulado líquido. Porque a situação do carro já está quente. Né? Então você abriu o capô, já vai abrir o reservatório. Tenta com pressão. O frentista vai se queimar. E a medição vai ser semperrada. Você precisa basicamente de um dia pro outro, pra estabilizar realmente, ver qual é o líquido do líquido mesmo. De um dia pro outro. Tá. Então, tudo bem. Mesma coisa aqui pro óleo do motor, né? Eu vou fazer com óleo, tá? Imagina, quanto óleo que eu tenho espalhado no motor, você vai medir o líquido do outro óleo. Na hora que você vai abastecendo, sempre você vai completar. Tudo bem, é. É uma gentileza pro frentista tudo, mas... Eu prefiro que fale não do frentista, né? Do que você ter um problema, né? Consequentemente disso. Checa isso em casa ou leva uma oficina mecânica. Aí a pessoa precisa até não posso trocar o óleo. Mas que você tenha consciência daquilo. E a pessoa não precisa ser mecânico também, pra simplesmente abrir o capô ali e se familiarizar, por exemplo, com o nível que tá marcando ali. O local plano, né? Exatamente. O óleo também. O óleo também. Eu fiquei sabendo, agora tem uns carros mais modernos hoje, que não tem mais a parede do do óleo. Hoje é um sistema eletrônico que avisa no painel se guarda baixo, né? Tipo, até isso da pessoa. É isso que você pode olhar mais. É tão importante que é, tá? Bianca, vai acontecer igual com o rolo compressor no filme do Austin Powers. O cara só ficou gritando e não saiu do caminho. Então é melhor você sair. Explica pra gente o que é esse carrinho. Esse é o AGV. Ele é um carrinho a bateria. Tá. Ele funciona com o rádio frequência. Ele é gerenciado, né? Já fizemos uma tomadinha lá na outra sala. Onde... Era onde controlava esses carrinhos. Exatamente. E aí ele serve pra transportar peças acabadas pra extensão. Ou matéria prima. E dois equipados pra cá, matéria prima. Pra fazer a montagem. Pra fazer a montagem aqui. Então a gente passou praticamente o dia aqui na fábrica. Esse carrinho vira e mexe. Ele passa, ele recolhe produtos acabados. Leva pra... Pra embalagem? Pra expedição. Pra expedição. E da mesma forma, se algum funcionário tá precisando de algum componente, eles pegam umas pequenas etiquetinhas. Que aqui onde a gente tá não tem nesse posto de trabalho. Mas eles pegam uma pequena etiquetinha. Quando o carrinho tá passando eles penduram. Esse carrinho, ele tem um caminho pré-determinado e ele para. Ele tem paradas fixas e algumas que a pessoa pode apertar um botão, ele para. Ela coloca alguma coisa pra ser levada. Ou a fichinha com o pedido. E aí depois de pouco tempo o carrinho volta, atendendo o pedido do funcionário. É muito legal. A gente só tinha visto isso na verdade na TV a cabo e na fábrica da Foz. E ficou um monte de carrinho. Eu lembro que eu e a Bianca, a gente achou fantástico os carrinhos carregando os motores lá. Pra não aguentar as carrocerias que eles estavam montando. E aqui a gente tá vendo pela primeira vez ao vivo. Esse é o cartãozinho de canvã. Onde é identificado as peças. Que é colocado no carrinho. Essa ficha identifica qual é o componente necessário. O carrinho vai até o almoxarifado. O funcionário pega essas etiquetas e ele separa as peças. Libera o carrinho. Ele vem trazer a outra entrega. Quando ele passa novamente o carrinho, ele coloca as peças que foram identificadas pelo cartão. E as pessoas não precisam se deslocar até o almoxarifado. Não precisam ficar... Minimiza o deslocamento. Correndo atrás de serviço literalmente. Isso mesmo. Muito legal. Bom, agora a gente tá aqui também com o Alfredo. E ele vai mostrar pra gente que a MTE não fabrica só peças por sistema de arrefecimento. Sensores rolam as termostáticas. Aqui a gente tem o sensor de oxigênio. Ou sonda lambda, é isso? Isso, é. A primeira fábrica no Brasil a fabricar o sensor lambda, né? Foi a MTE. Então nessa unidade a gente fabrica uma parte. Outra parte vem de outra unidade nossa no interior. Então é o sensor de oxigênio famoso, né? E ele tem essa coisa da cerâmica que mede quanto de oxigênio tem na mistura. Então através dessa cerâmica com platina eu consigo medir quanto tem de oxigênio comparado com o do ar. Aí eu consigo medir quanto tem na mistura. Se a mistura tá rica ou tá boa. Pra um motor com injeção eletrônica, um motor que tem um circuito fechado com uma sonda lambda, ao contrário dos sistemas antigos da Bosch, o KG-trônico, o DG-trônico que a gente tava conversando... O sistema era aberto. O sistema era aberto. O sistema era aberto. E fecha com um sonda lambda. A sonda lambda tem um sistema fechado. Então depois que o módulo eletrônico, de acordo com uma série de parâmetros, rotação, carga, ignição e uma série de outros parâmetros, ela determina a quantidade e o tempo do volume de injeção. A grande questão e a grande sacada pra melhor aproveitamento possível do motor é que se você tiver oxigênio sem tecido, que não tenha participado do processo de combustão, você poderia ter aproveitado melhor o teu ciclo opto. Certo. Então a sonda é o, vamos dizer, o feedback pro módulo de ignição. De ignição pra medir. Pra que te dê o retorno. Pra você enriquecer ou empobrecer. Algumas diferenças, se é dedal, se é a planar, o formato muda um pouco. Mas somos com o mesmo conceito de medir quanto de oxigênio, né? E eu queria assim, pra mostrar que a gente fabrica mesmo no Brasil, né? Nós estamos lançando hoje uma lambda, o Luiz vai mostrar pra você. Eu queria que a Bianca mostrasse uma lambda que nós estamos lançando hoje, provando que a gente fabrica a lambda no Brasil. Ah, meu Deus. Eu não acredito. A lambda que é específico pra você, chamada lambda tonela. Ah, eu não acredito. Meu, a gente ficou o dia inteiro aqui, vocês armam uma dessa pra gente e não contam nada antes. Obrigado. Adorei, Luiz. Bom, esse é o presente, é o lançamento do dia, Luiz. Adorei, adorei, Luiz. O presente vai ficar junto com o... Vai ficar junto com o seu troféu. Vai ficar junto com o troféu, cara. Esse tipo de reconhecimento a gente... Tá funcionando. A gente adora. Muito obrigado. E tem como a gente ver a montagem, alguma coisa ou não é feita nesse prédio? Sim, não. Vamos fazer isso. A parte aqui é feita aqui, né? Vamos mostrar. Acho que ele é fechado. Pode. Vem aqui, ó. Tá, mostra pelo buraquinho aí. Qual é essa parte do processo? Todo esse fechamento aqui é feito a laser, né? A solda do produto pra concepção e montagem dele. A gravação da marca, da data de fabricação, pra rastrabilidade. Então é feito a laser, esse sistema laser que a gente faz toda praticamente a laser. Ele não pode ter solda e estangue. Ou ela é limpada ou ela é soldada a laser. Porque não aguenta a temperatura ali do escapamento. Valores de resistência. E aqui é praticamente a última etapa da... Foi bem rápido. Pode parar, pode parar. Quer fazer outra? Pode apertar de novo. Pode apertar de novo? Pode fazer outra? Fima de novo, aí você pode editar. Aqui, né? O aquecedor é feito aqui no Brasil. A lambda planar e a lambda finger. É feita na nossa unidade no interior também. E aqui chega, vem pra montagem da carcaça, teste, né? Tá. A identificação do produto, teste de funcionamento. Então a segunda parte é feita nessa unidade aqui. Depois que vem essa parte de cerâmica, aí tem que ser uma outra fábrica. Tá. No caso é da cerâmica. Cerâmica que é outro tipo de fábrica tem que ser separada. Não dá pra misturar. Então na verdade aqui é praticamente a última... A última operação da lambda. A última operação da lambda. E agora nós lançamos também a wideband. As widebands que chamam lambdas que trabalham num escopo maior de mistura rica e pobre. Tá. A de 5 fios e a de 4 fios. Então hoje uma das linhas mais completas de sensor de oxigênio hoje é da MTE. Disponível pra todos os carros. Até os carros asiáticos que a gente já tem disponível. Vocês exportam? Exportamos. Mas pra montadora? Pra montadora... Alguma coisa de lambda pra montadora. A maioria é temperatura pendente. É. A lambda é menos pra montadora, mas também tem. E basicamente 70% da produção é exportada. A maioria é exportada. A maioria é exportada. Montadora. Por exemplo, essa peça aqui que você tá na mão, não é a sua, né? A minha não. Essa tua é só sua. A minha vai pra Kombi da Bianca. Mas essa aqui tá indo pra Alemanha. Por exemplo, um cliente nosso. Vocês não vão mostrar a marca, tá? Mas é... Você pode escrever pra escrito de género. Sim, talvez. Tá vendo aí você vai pro cliente na Alemanha. Bom, a gente tá aqui num lugar agora que parece a nossa casa, onde vocês estão acostumados a ver os vídeos, mas não é. É o jardim aqui no fundo da MTE. E a gente acabou vindo pra cá pra finalizar o dia, pra terminar nossas conversas. A gente teve um dia fantástico, muito agradável e eu preciso agradecer o Alfredo que proporcionou isso pra gente. Muito obrigado de novo, Alfredo, pela recepção, que não foi só pra mim fisicamente. Vocês tiveram a presença física minha, da Bianca, mas certamente todo o público que acompanha o nosso canal vai se sentir de alguma forma dentro da fábrica. Vai sentir a atenção e o carinho que vocês deram tanto pra gente quanto pra Bianca. Preciso agradecer em particular um cara fantástico que eu conheci hoje, que dessa equipe maravilhosa. Mas é o único que eu não conhecia, o Pastena. Cara, foi um prazer te conhecer. Comentei com esses dois aqui. Se esse cara se esforçar muito, mas muito mesmo, ele não consegue não ser simpático. Porque esse cara é a simpatia em pessoa. Infelizmente, você apareceu pouco nos vídeos, mas eu espero poder te encontrar várias vezes. Obrigado, Rafa. E o Rafa eu conheci no dia que a gente foi na Automec também. Foi um dia inesquecível pra gente. Onde a gente foi muito bem recebido, não somente pelo pessoal da Automec, da MTEC, que proporcionou isso tudo pra gente. Como por todo o público que apareceu lá. Também tenho que agradecer em especial esse cara aqui. Porque se não fosse o Luiz em algum momento ter clicado na nossa miniatura de algum vídeo e ter se encantado com o nosso trabalho, hoje a gente não estaria aqui. Então, se existe um responsável pelo fato de a gente ter passado um dia agradável, não somente hoje, não somente na Automec e no domingo também, né? Ah, é. Bem lembrado, né? Domingo temos maravilha. O que a gente tem no domingo? E nós temos um grande encontro no domingo em Interlagos, né? Interlagos. E sobre o que? Fusca. Então, domingo a gente aproveita e reforça o convite. O convite, né? Todo mundo vai estar lá? Você vai estar lá, né? Perfeitamente. Maravilha. Então é a chance de vocês perceberem que esse cara aqui é uma simpatia em pessoa. Vale a pena vocês irem pra bater um papo com ele e conhecer não só o Pastena, o Alfredo, o Rafa e o Luiz. Então, além de agradecer todo mundo que recebeu a gente, todos os funcionários, a gente precisa agradecer todo o pessoal da MTE, o pessoal inclusive que a gente não teve um contato ou não conheceu pessoalmente, por ter aberto as portas da fábrica com tanta confiança pra gente. E a gente espera ter feito um trabalho à altura da marca da MTE. Então, muito obrigado a todos e a gente espera vocês no domingo, dia 29, ao vivo, pra encontrar toda essa equipe maravilhosa lá em Interlagos. Até lá. É isso aí. Obrigado. Até lá gente, obrigado. Até domingo. Tchau. Tchau.